Meus irmãos, este é o Rei da Glória e estamos aqui para adorá-lo, para bendizê-lo e para ouvir as palavras deste Rei, porque este Rei da Glória tem a nos ensinar e hoje meus irmãos o ensino da parte de Deus por meio da sua palavra tem a ver com perdão, eu não sei se algum de vocês teve problema com perdão ou alguma dúvida com relação a isso, mas hoje eu gostaria de trabalhar algumas questões relacionadas ao perdão, especificamente três questões, a primeira delas é como ou quantas vezes, até que ponto, a segunda delas é porquê e a terceira delas é para que, hoje nós teremos a palavra de Deus que fala sobre perdão e tentaremos entender quantas vezes e até que ponto, porquê e para que, tenho certeza meus irmãos que vocês já passaram por situações que foram difíceis, que vocês foram machucados, que vocês foram ofendidos e que foi difícil ou ainda é difícil para você lidar e a nossa esperança e a oração é que Deus nos ajude por meio da sua palavra e o texto está localizado em Mateus no capítulo 18, Evangelho segundo Mateus capítulo 18 versículos 21 até o versículo 35, o texto é uma pergunta de Pedro e depois uma parábola contada por Jesus para falar a respeito disso, diz assim a palavra de Deus, então Pedro aproximando-se lhe perguntou, Senhor até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos, não tendo ele porém com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo prostrando-se reverente rogou, se paciente comigo e tudo te pagarei e o Senhor daquele servo compadecendo-se dele mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários e agarrando-o, o sufocava dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo caindo-lhe aos pés lhe implorava, se paciente comigo e te pagarei. Ele entretanto não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera. Então o seu Senhor chamando-o lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um o seu irmão. Até aí meus irmãos, a palavra de Deus. Vamos orar para que Deus nos ajude a compreendê-la e aplicá-la. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós carecemos de ti para que possamos compreender a sua palavra. Não apenas compreendê-la, mas também aplicá-la. Dá-nos a graça Pai, dá-nos a força para que nós possamos fazer isso. Nós sabemos Pai que com a tua atuação em nossa vida, isso é possível. Então ajuda-nos. Neste momento é o que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de nós compreendermos o que essa parábola diz de fato, é importante a gente compreender o que está acontecendo aqui. Esse capítulo 18 de Mateus é bastante interessante porque está falando sobre o reino de Deus. Todo capítulo 18 fala sobre isso, trazendo várias ideias que se refletem na nossa vida prática. Ele vai falar sobre questões como a humildade, questões como pessoas que saem da igreja, questões como relacionamentos que são quebrados. Se vocês quiserem depois ler na casa de vocês, ele vai começar falando sobre o reino de Deus que só é adentrado por pessoas que são, de acordo com Cristo, como uma criança que ele chamou até ele e disse que deveriam ser como ela, humildes e humilhadas como aquela criança. Ele fala que as pessoas desse reino de Deus deveriam se preocupar com cada um dessas pessoas que estão dentro do reino. Ele fala isso quando deixa muito claro que Deus não quer perder nenhum dos seus pequeninos. E os pequeninos não apenas falando sobre as crianças, mas todos aqueles que creem em Cristo. Ele fala que Deus leva também com muita seriedade quem faz com que um dos seus filhos tropece. É o que é falado sobre ser uma pedra de tropeço ou sobre causar escândalo. Ele diz que é melhor que essa pessoa, ao invés de causar escândalo, é melhor que ela pendurasse uma pedra de moinho no seu pescoço e fosse afogada. Tamanha a seriedade que Deus leva isso em consideração. Ele fala também que Deus buscará todos os seus pequeninos quando estes se perderem. Naquela parábola que nós conhecemos da ovelha perdida. Ele deixa as noventa e nove e vai atrás daquela que está perdida, daquela que foi extraviada, daquela que se escandalizou e saiu do meio do povo. Ele fala que todas aquelas pessoas que são do reino de Deus são chamadas à harmonia. Ou seja, todo mundo que está na igreja precisa viver harmonicamente, sem haver algum tipo de quebra. E quando há algum tipo de quebra, quando há algum tipo de ofensa, ele deixa muito claro que deve ser feito. A pessoa ofendida deve ir ao seu ofensor e deve conversar com ele. Você pecou nisso aqui. Se esse ofensor não aceitar, leva mais duas pessoas e fala. Você pecou nisso aqui. Se ele não aceitar, vá até a igreja e leve à igreja. No nosso caso, o conselho que é representativo e fale com essa pessoa. Você pecou, você precisa se arrepender para que essa pessoa se arrependa. Exortando este irmão pecador, ele diz que aquele que não se arrepender, dessa maneira demonstra que não é um dos pequeninos de Deus. Meus irmãos, depois de tratar sobre tudo isso, é que finalmente Mateus, falando sobre o que Jesus disse, chega ao versículo 21, a essa pergunta do versículo 21. Porque Pedro aqui, na verdade, ele está olhando para todo esse quadro e considerando o fato de que nós devemos falar com o nosso ofensor e mostrar que ele está errado e talvez a pergunta surja na mente de Pedro. Ok, e daí? O que eu faço depois disso? Se ele se arrepender de fato? E se ele de fato entender que ele errou e que ele pecou? Qual deve ser a minha atitude? E a partir desse versículo 21, fica muito claro para nós duas coisas. Quando não há restauração entre esses ofendidos, é porque um dos lados não está seguindo aquilo que Deus quer. E quando não há restauração da harmonia, significa que possivelmente um ou os dois lados estão tão em desacordo com a palavra de Deus e estão tão rebeldes que serão considerados como pessoas que não são crentes. Ele fala isso sobre a pessoa que é o ofensor, dizendo que se ela não se arrepender, considera como gentil e publicano, fora da igreja, essa é a ideia. E fala isso sobre aquele que está dizendo que o outro pecou, porque ele vai ser chamado a perdoar. E demonstra claramente que se essa pessoa não perdoar, também ela será considerada como uma pessoa que também não é desses filhos de Deus. Isso fica claro no final da nossa parábola. Meus irmãos, então toda a questão aqui é, o que é que Deus espera de você que foi ofendido, que foi ferido por seu irmão em Cristo? E a resposta é muito clara. Memorize isso, a resposta é, perdoe. É isso que Deus quer de você. Se você foi ofendido, o que Deus espera é que você resolva esse relacionamento perdoando o seu ofensor. E ele fala a respeito de até quanto e qual a frequência que isso pode acontecer. Versículo 21, ele fala isso muito claramente. Pedro se aproxima dele e pergunta, Senhor, então até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu vou perdoar? Até sete vezes? E Jesus responde claramente, não. Te digo que até setenta vezes sete. Meus irmãos, a pergunta de Pedro faz muito sentido, como eu falei para vocês, porque ele está pensando na situação. Quando ele conversar com essa pessoa que é ofensora, o que é que ele vai fazer? Eu não sei se vocês já passaram por isso, se vocês já tiveram algum relacionamento quebrado, em que você foi ofensor ou que você foi ofendido, mas é muito difícil, muitas vezes, a restauração. E quando a gente olha em Mateus 18, muitas vezes, o nosso foco não está na parte do perdão, mas o nosso foco está na parte de mostrar que o outro está errado. Via de ré, quando a gente fala Mateus 18, o que vem à mente? Mostra que o outro pecou, leva dois para mostrar que ele pecou e depois fala para a igreja. Ou seja, é a primeira parte. É muito mais fácil você mostrar para alguém que ele está errado. Isso é a parte fácil. A segunda parte é a parte mais difícil, que é justamente o que decorre dessa, o perdão. O perdão, meus irmãos, é a parte que nós muitas vezes temos dificuldade de fazer. E antes de falar do perdão, é importante lembrar que quando Jesus fala para você ir até o ofensor e mostrar que ele está errado, isso é em amor, tá? E é para buscar que essa pessoa se arrependa. Não é por vingança, não é para que essa pessoa sofra, mas é para que essa pessoa se arrependa. Esse é o Espírito que deve ser buscado. E então, Pedro entendendo tudo isso, faz a pergunta a Cristo. E ele faz uma pergunta, já parece que entendendo que Jesus entendia e já ensinava que o perdão deveria ser dado. Ele não pergunta assim, Senhor, eu devo perdoar? A pergunta dele não é isso. A pergunta dele é, até quanto? Sete vezes? Ele já tinha entendido que Jesus era misericordioso. Ele já tinha entendido que isso era uma coisa que ele esperava. E eu acho interessante a pergunta, porque ele fala sete vezes. E a gente tem que lembrar que Mateus foi escrito para pessoas que eram do povo judeu. E no judaísmo, havia uma tradição rabínica que dizia que você tinha de perdoar até três vezes. Passou da terceira vez, não tem mais que perdoar. E isso era escrito claramente. Te machucou uma vez, perdoa uma vez. A segunda e a terceira. Passou para a quarta, não perdoe mais. Então, Pedro aqui pensando talvez que estivesse sendo mais santo, mais espiritualizado. Falou, Senhor, eu sei que três não. Porque o Senhor falou que a nossa justiça tem que ultrapassar em muito a dos fariseus. Então, eu imagino que sete. Sete é um número bom. É mais que o dobro. Então, é isso que a gente tem que perdoar, Senhor? E Jesus, então, mostra para ele que nessa pergunta, ele teve um acerto. Mas ele também teve um erro. O acerto dele foi entender que tem que perdoar mais de três vezes. Agora, o erro foi ele achar que a justiça do reino de Deus é tão parecida ou tão próxima com a justiça dos homens. Na realidade, a resposta de Cristo deixa muito claro que as sete vezes não chegam nem a 1,5% do que ele deveria fazer. Meus irmãos, setenta vezes sete. Isso é uma hipérbole que Cristo usou para deixar muito claro. No reino de Deus, não se faz conta para ser misericordioso. Meus irmãos, no reino de Deus, você não faz cálculos para ser misericordioso. Aqui nesse texto de Mateus não fica tão claro, mas se vocês depois lerem lá na carta, no evangelho de Lucas, ele também fala sobre isso lá no capítulo 17, ele fala a mesma pergunta de Pedro. E ali a resposta de Jesus é a mesma, setenta vezes sete, mas Pedro coloca uma coisa a mais. Ele fala, Senhor, quantas vezes alguém me pedirá perdão no dia e eu vou perdoar? Então a resposta de Cristo é, quatrocentos e noventa vezes no dia. É claro, isso não vai acontecer. É praticamente impossível alguém te pedir perdão quatrocentos e noventa vezes e você perdoar quatrocentos e noventa vezes no mesmo dia. Por isso que a ideia aqui é só demonstrar, isso é incalculável. Você deve, na frequência de sempre, perdoar o seu irmão quando ele te pedir perdão. Essa é a primeira coisa que esse texto ensina. A segunda coisa com relação ao como, não é apenas de frequência, mas é com relação à intensidade do perdão. Até que nível alguém pode pecar contra mim? O que ele pode chegar a fazer? Quanto que ele pode me ofender que eu devo perdoá-lo? E para entender isso aqui eu queria explicar um pouquinho para vocês a parábola que nós lemos aqui. Essa parábola, meus irmãos, como toda parábola, não deve ser lida alegoricamente. Ou seja, a gente não deve olhar para cada ponto pequeno, minúsculo dela e tentar ligar com a nossa realidade dessa maneira. Não é isso. A parábola existe para demonstrar um ensino principal. E é claro que tem algumas coisas que se relacionam com o contexto de Cristo aqui. Por exemplo, ele fala sobre um reino, ele está falando sobre o reino de Deus e ele fala sobre um rei. E é claro que isso nós logo já remetemos o reino de Deus e o próprio rei seria Deus. Agora, o que fala essa parábola? Muito brevemente, meus irmãos, essa parábola conta a história de um servo do rei que servia, que devia 10 mil talentos. Falar que quem serve, deve um talento é muito estranho porque a gente não sabe o que é isso nos nossos dias. Só para a gente entender o tamanho dessa dívida, meus irmãos, um talento inicialmente era uma medida de peso. Um talento equivalia a 34 quilos. Para ficar mais fácil, 7 sacos de arroz. Imagina esse tamanho, esse peso, que era um talento e geralmente esse peso era de ouro ou de prata. Um talento era 34 quilos ou de ouro ou de prata. E só para a gente começar a entender isso aí, se a gente fosse pensar em ouro, eu fiz os cálculos, eu fiz em casa, porque eu queria que vocês já entendessem isso. Mas, olha só, o ouro, hoje está custando 275 reais um grama. Um quilo de ouro é 275 mil reais. Um talento, 34 quilos de ouro, seriam 9.350.000 reais. Um talento, um talento. E esse homem devia 10 mil talentos. Ou seja, a bagatela aí de 93,5 bilhões de reais. Ok, mas talvez não seja ouro. Pode ser prata. Vamos diminuir um pouco. A prata é 3,20 o grama. 10 mil talentos de prata seriam 1,88 bilhão de reais. Está mais fácil de pagar, né? Ou não, ainda está difícil. Ou talvez essa conversão para os nossos tempos seja muito difícil. E a gente fala, não, nada a ver, porque está muito distante, são milhares de anos. Não é assim que faz o cálculo. Ok. Vamos tentar, então, entender, comparando com algo da época. Meus irmãos, um historiador chamado Joséfus, escreveu que Herodes, o Grande, ele recebia anualmente, de quatro regiões que ele governava, que eram a Judéia, Galiléia, Pereia e a Tetraquia de Filipe, o total de 900 talentos. Herodes, o Grande, recebia 900 talentos apenas, dessas quatro regiões. Em outro local, aparece que ele recebia anualmente, de todas, 1.600 talentos. Meus irmãos, um rei recebia 1.600 por ano. E esse homem devia 10.000. Da mesma maneira que Jesus havia extrapolado com 70 vezes 7, ele fez aqui de novo. Ele falou, olha, é algo impagável. É tão impagável que essa palavra aqui para 10.000 no grego, é a palavra miriol. Da onde vem aquela palavrinha que a gente conhece, miríades? A gente fala sobre as miríades de anjos, de outras coisas. É isso, é o número maior possível que existe para alguma coisa. A dívida dele era tão grande que era o maior número possível, da maior medida financeira que existia. Esse servo devia 10.000 talentos. E é claro, para devir 10.000 talentos, não era um servo qualquer. Era alguém, possivelmente, de alto padrão, que servia à corte. Talvez um ministro, alguém que talvez tenha arrendado a terra do rei. Falou, depois de algum tempo, pôde pagar os 10.000 talentos. O fato é que esse homem deveria, ao final de um tempo, do acordo, chegar ao rei e pagar os 10.000 talentos. Nesse dia, diz a parábola, que o rei foi ter com ele. Chegando até aquele homem, ele viu que ele não tinha o que pagar. Então, ele disse, ok, você não consegue pagar, eu vou vender a sua família e tudo o que você tem. E isso vai ajudar a bater um pouquinho a dívida. Nessa hora, bate o desespero no coração daquele homem e ele se joga ao chão, se joga aos pés daquele senhor e implora. Tem paciência, eu vou te pagar até o final, eu juro. O que é mentira, é claro, porque é impossível ele conseguir pagar isso. Mas o desespero estava ali. E ele fala, eu vou pagar isso, só tenha paciência. E nesse momento, sem ter o que pagar, depois de se lançar aos pés do senhor, em humilhação, o rei olha para ele com misericórdia. Ora, o rei sabia que ele não conseguiria pagar. Então, o rei não fala, eu vou te dar um prazo a mais. O rei fala o seguinte, ok, você se humilhou, por isso eu vou então perdoar aquilo que você deve. Meus irmãos, a misericórdia, a benevolência desse rei foi muito além do que aquele servo esperava. Ele esperava um prazo a mais, talvez uma sobrevida. E ele deu para ele o perdão por tudo aquilo que ele devia. Eu fico imaginando alegria e alívio no coração desse homem, quando ele sentiu isso. Sabendo que, num momento, ele tinha perdido a sua família toda e tudo o que ele tinha. E no outro, ele tinha tudo isso e o perdão dos 10 mil talentos. Essa misericórdia, meus irmãos, foi extrema. Por outro lado, na história seguinte, a gente vê que a misericórdia do servo foi aquém daquilo que se esperava. Porque, quando você olha para alguém que perdoou, foi tão perdoado assim, o que se espera é que essa pessoa, logo depois, perdoe também. E a palavra diz que, logo depois, ele encontrou uma pessoa que devia para ele 100 denários. E 100 denários, meus irmãos, é uma quantia mínima perto de 10 mil talentos. Um denário, para vocês saberem, é o valor de um dia de trabalho. Então, ele tinha que trabalhar 100 dias. Um trabalhador comum, 100 dias de trabalho, pagava isso. Perto de 10 mil talentos é nada. Um talento era 6 mil denários. 10 mil talentos era, então, 60 milhões de denários. É uma diferença enorme, muito grande. Ele devia, basicamente aqui, meus irmãos, pensando que um denário é um dia de trabalho, para o seu senhor, 200 mil anos de trabalho. E aquele homem devia para ele 100 dias de trabalho. Meus irmãos, Jesus aqui está traçando para a gente um paralelo claro, para demonstrar como aquele homem tinha um coração duro e feroz com relação a ele mesmo e as suas injustiças. E como aquele senhor tinha um coração benevolente. Como era muito maior a dívida deste, e como era muito menor a dívida que o outro tinha com relação a ele. Meus irmãos, depois dele pegar o seu conservo pelo colarinho e enforcá-lo, literalmente, ele pega ele pelo pescoço e enforca, exigindo o seu pagamento, depois joga ele na prisão, para que pagasse de uma maneira, talvez alguém desse o valor para que ele fosse solto, alguma coisa assim. O resultado é que esse homem recebe o seu pagamento, que é a perdição. Os outros servos olham para o que estava acontecendo e ficaram muito tristes. Eles vão até o senhor e contam tudo. O senhor, então, pensando em tudo que aconteceu, como ele perdoou, ele vai novamente àquele homem, que havia sido perdoado, tinha tudo para caminhar bem, e ele diz, não é assim que funciona. Como eu perdoei, você devia ter perdoado. E por não perdoar, eu vou jogar você no cárcere. Ele entrega esse homem aos verdugos, a essas pessoas que eram como que carcereiros, mas com um quê também de machucá-lo. Eram como torturadores. Ele é entregue aos torturadores, até ele saudar a dívida. Lembrando, a dívida era 200 mil anos de trabalho. Ele não ia sair dali. Ele iria ficar ali até a sua morte. Então, eu fiz a pergunta, até que nível de ofensa você deve perdoar? Qual é o pior pecado que alguém pode cometer para eu perdoar? Existe algum que eu não devo perdoar? Meus irmãos, a resposta é simples. Até quanto você deve perdoar? Até os seus 10 mil talentos. Até esse número incontável que foi perdoado pelo seu senhor. E como nós já sabemos, esse senhor que nós estamos pensando aqui é Deus. E aquilo que você devia a ele, não são talentos, não é dinheiro, mas é a sua própria vida, por conta dos pecados que você cometeu. Meus irmãos, você deve perdoar 70 vezes 7, frequentemente, sem fazer cálculo. Você deve perdoar qualquer tipo de ofensa. Frequentemente, até os 10 mil talentos. Porque esse é o tamanho do perdão que você recebeu. Primeira coisa que ele ensina aqui, é o como, ou quanto que eu vou perdoar, e quantas vezes. A segunda coisa que essa parábola nos ensina, é o porquê que eu devo fazer isso. E aqui meus irmãos, há alguns motivos claros para nós. Primeiro deles, é porque Deus ordenou. Veja que a palavra já é muito claro, que Jesus fala, perdoa 70 vezes 7. Isso aqui já seria suficiente para um servo obedecer. Se você é servo, então você obedece ao seu senhor. Se ele mandou perdoa, você perdoa. Talvez aqui no livro de Mateus, não fique tão claro. Mas se vocês lerem depois, lá em Lucas 17, na passagem paralela, isso fica muito claro. Por quê? Quando Pedro pergunta para ele, e Jesus responde, 70 vezes 7, Pedro fala assim, Senhor, é muito difícil, aumenta-nos a fé. Pedro entendia que era uma questão de fé, que precisava ser trabalhada, para perdoar 70 vezes 7. E então Jesus fala para ele o seguinte, olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você fala para essa amoreira, arranca, e se joga no mar, e se planta no mar, e ela vai obedecer. Tamanho de um grão de mostarda? Uma fé pequena dessa faz isso? Sim. Significa o quê? Não é questão de fé. Fé você tem. Suficiente. Você é crente? Crê em Deus? Crê em Jesus? Tem fé. Então não é questão de fé. É questão de obediência. Deus mandou, Jesus mandou, e nós obedecemos. Lá em Lucas ainda, ele fala uma outra parábola, para deixar isso muito claro. E ele conta a história de um servo. E ele fala assim, olha, qual que é o servo, que depois de, é, é, fazer tudo o que ele devia fazer, dele arar a terra, dele trabalhar como deveria, o Senhor vai chegar até o servo e falar assim, olha servo, que bom que você fez isso, vem aqui, senta à mesa agora, e come comigo, eu vou te louvar pelo que você fez. E na verdade, a história, essa parábola, Jesus fala assim, não, quando o servo faz aquilo que é mandado, o Senhor diz assim, tinha que ter feito isso mesmo, é isso, é o que é esperado de você, servo que está apenas fazendo aquilo que é esperado. Meus irmãos, o primeiro motivo pelo qual nós temos de perdoar, é porque Jesus nos manda fazer isso, em Colossenses, no capítulo 3, Paulo também fala sobre isso, versículos 12 e 13, vocês podem ler, ele fala o seguinte, revestivos, pois, nós lemos aqui no culto, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longa-limidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Meus irmãos, como eu disse, isso já seria motivo suficiente, mas tem mais motivos aqui para nós, um outro motivo é porque, essa seria a resposta lógica, a esse perdão recebido, quando a gente lê o texto, em primeira lida, talvez, crentes antigos, não tenham mais essa percepção, porque já leu várias vezes, mas, quando você lê o texto primeira vez, o que você espera? Que quando o segundo homem chega, devendo cem denários, que aquele, primeiro que foi perdoado, perdoe, é isso que vem logicamente, na nossa mente, e isso é tão verdade, que quando os conservos viram aquilo, se entristeceram, eles falaram, não faz sentido, como assim, ele foi perdoado desse valor, e está cobrando cem denários, isso aqui não faz sentido, e vejam meus irmãos, tecnicamente, ele não estaria errado, em cobrar aquele valor, afinal, o homem devia a ele, se a gente tivesse, só a segunda parte da parábola, a gente poderia pensar, não, realmente, ele pode cobrar, é o cem denários dele, talvez, a gente pudesse acusá-lo, de ser truculento, e de enforcar o outro homem, ok, mas não de cobrar, uma coisa que não é devida, por que que, isso aqui se torna, tão injusto, porque existe, um contexto maior, existe um perdão, que foi dado antes, e quando esse perdão menor, é comparado, com este perdão maior, esse perdão, que não é dado, se torna, mesquinho, e é a mesma coisa, conosco, meus irmãos, eu sei que vocês, já foram, ofendidos muitas vezes, e talvez, no coração de vocês, vocês tenham pensado, eu, eu não, não vou perdoar, porque, não é justo, aconteceu comigo, e não é justo, que eu perdoe, e talvez, de fato, você tenha sofrido, uma injustiça, talvez, de fato, você tenha sofrido, algo que foi terrível, e de fato, você teria direito, de cobrar isso, só que a figura, muda, quando você se lembra, que existe, um perdão anterior, existe, algo que aconteceu antes, que muda, todo esse contexto, meus irmãos, dez mil talentos, a sua dívida com Deus, foi paga, é por isso, que, qualquer, pedido de perdão, que for pedido, depois disso, se torna, pequeno, e nós devemos, perdoar, o ato, de não perdoar, mesmo depois, de ter sido perdoado, por, tão grande dívida, só mostra, que nós somos, então, mesquinhos, só mostra, que nós não entendemos, a graça, de Deus, terceiro motivo, porque nós, então, perdoamos aqui, meus irmãos, é também, a humildade, o texto aqui, fala, como eu falei no início, sobre as crianças, e, elas poderiam adentrar o reino, e fala, que as crianças, deveriam ser, humildes, ou as pessoas, deveriam ser humilhadas, ou humildes, como essas, crianças, esse é um dos grandes, assuntos aqui, e, meus irmãos, qual que é, um dos grandes motivos, pelos quais, nós não perdoamos, orgulho, é o oposto, da humildade, por que, que você não, perdoa alguém, porque, você, é, orgulhoso, o orgulho, meus irmãos, muitas vezes, nos faz pensar, que tudo, está centrado, em nós, o orgulho, meus irmãos, nos faz pensar, que é inadmissível, nós sofrermos, injustiça, faz a gente, achar, que nós estamos, em uma posição, superior, mas, tão superior, que nós podemos, acusar e cobrar, como nós, bem entendemos, o orgulho, nos coloca, numa posição, tão central, e tão alta, que muitas vezes, nós nos sentimos, como o próprio, Deus, e se o próprio Deus, está sendo assim, tão, ferido, por outra pessoa, é inadmissível, sofrer, o ônus, meus irmãos, se você, já sofreu, com alguma coisa, e perdoou, você sabe, que o perdão, pressupõe, ônus, pressupõe, perda, quando você, perdoa, de alguma maneira, você perde, alguma coisa, terrena, alguma coisa, da sua vida, o ônus, é basilar, para o perdão, muita gente, não quer perdoar, porque perdeu, muita coisa, porque foi ferida, em muita coisa, e humanamente, é compreensível, tudo isso, mas meus irmãos, a palavra de Deus, nos mostra, que o ônus, está dentro, do perdão, e nós podemos, e devemos, sofrer, o dano, novamente, para o mundo, isso não faz sentido, mas para pessoas, que foram perdoadas, faz todo sentido, porque, veja bem, existe alguém, que sofreu, um ônus, gigantesco, por você, dez mil talentos, para aquele rei, era, substancial, e ele perdoou, os pecados, e a dor, na cruz, para Cristo, foi substancial, e ele, sofreu, em nosso lugar, se o próprio rei, sofreu, se o próprio Cristo, sofreu, quanto mais, nós, e se pensarmos bem, meus irmãos, da onde veio, estes centenários, que o outro homem, devia para o servo, se não, do próprio rei, eu fico olhando, para a história aqui, eu imagino, que o rei, havia ou emprestado, os dez mil talentos, ou alguma coisa assim, mas meus irmãos, tudo que vinha depois disso, era do próprio rei, porque deveria ser pago ao rei, e quando esse homem, não conseguiu pagar ao rei, tudo que ele tinha, seria vendido e dado ao rei, essa dívida aqui, esses centenários, não pertenciam a ele, e ainda assim, ele cobrou, como se fosse dele, e isso acontece, conosco também, porque muitas vezes, nós sofremos, perdemos coisas grandes, terríveis, difíceis, talvez nós sofremos, com a perda de trabalho, talvez com a perda de, um ente querido, talvez com a perda, de um relacionamento, na família, talvez com a perda, da honra, talvez com a perda, do respeito, com a perda financeira, todas essas coisas, são difíceis, de nós perdermos, mas a bem da verdade, tudo isso, vem do rei, tudo isso, que você talvez tenha perdido, na verdade, não era teu, em primeiro lugar, mas era do próprio rei, e se o próprio rei, não está cobrando, quem é você, para cobrar, do seu, devedor, meus irmãos, nós somos chamados, a entender que, o perdão, exige perda, exige ônus, e nós somos chamados, a entender que, nem tudo gira, em torno de nós, mas gira, em torno do rei, e do seu reino, diferentemente, do que a visão, orgulhosa diz, nós como súditos, do rei, temos de ser humildes, e entendermos, não é, sobre nós, eu fui ferido, fui, mas Deus foi mais, eu perdi, perdi, mas Deus perdeu mais, e tudo o que eu perdi, era de Deus, em primeiro lugar, tudo isso, meus irmãos, essas perdas, são muito grandes, mas quando comparadas, aquele perdão recebido, se tornam, minúsculas também, olhar para, para a cruz, para aquilo que nós, recebemos antes, é, o maior combustível, para nós, perdoarmos, olhar para o que Cristo, fez por nós, é o maior combustível, para nós, termos uma vida santa, eu acho interessante, porque, isso aqui, Pedro, entendeu muito bem, tanto é, que depois, Pedro escreve a carta dele, depois leiam na casa de vocês, segunda de Pedro, capítulo 1, 9, para frente, ou, versículo 3, para frente, ele vai dizer o seguinte, parafraseando, vocês já receberam, tudo o que vocês precisam, para a vida, e para a piedade, Deus já deu tudo, para vocês, então agora, vocês peguem tudo isso, e vocês juntem, as qualidades, que Deus deu, começa pela fé, junta a virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, e o amor, junte tudo isso, e essas coisas, existindo em vocês, vocês vão ter, uma vida santa, diante de Deus, frutífera, uma vida santa, e ativa, e lá, em segunda Pedro, capítulo 1, versículos 9 a 11, Pedro, fala o seguinte, a pessoa que não tem isso, que não está vivendo dessa maneira, com fé, e amor, e não está com santidade, ele escreve, aquele que não tem, estas coisas, é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu, da purificação, dos seus antigos pecados, meus irmãos, se você não está tendo, uma vida santa, hoje está com dificuldade, nisso, é porque talvez, você esteja cego, e se esqueceu, dos pecados, perdoados de outrora, se você não está conseguindo, perdoar, é porque talvez, esteja cego, olhando só, para o aqui, para o agora, e o sofrimento, faz isso, quando nós sofremos, a nossa tendência, é focar no aqui, e no agora, eu sofri, foi isso que aconteceu, e é isso que tem que acontecer, eu tenho que perdoar, mas é muito difícil, eu estou olhando só para cá, mas lembra, a coisa muda de figura, quando nós expandimos, a página, e aqui nós temos, de expandir, dois mil anos, para trás, pelo menos, porque há dois mil anos, atrás, você recebeu, um perdão, grandioso, se você tiver, com dificuldade, para perdoar, olhe para trás, não seja cego, tire as vendas, dos olhos, e não veja, só o que está perto, mas aquilo que está longe, tanto para trás, quanto para frente, para trás ao seu perdão, e para frente a sua vida, junto a Deus, diante meus irmãos, de tamanho perdão, qualquer cobrança nossa, se torna, como eu falei, mesquinharia, em terceiro lugar, o que esse texto nos ensina, é que nós temos de perdoar, o nosso irmão, e ele nos dá, o que nós alcançamos com isso, para que, eu vou perdoar, esse irmão, depois de ter o como, o porquê, agora é o para que, primeiro motivo, muito claro, eu vejo aqui meus irmãos, é para que nós sejamos, parecidos com Deus, as palavras do rei, para aquele servo, foram as seguintes, será que você também, não devia ter compaixão, dos seus conservos, assim como eu tive, compaixão de você, a nossa tendência, meus irmãos, é querer se assemelhar a Deus, eu sei, a gente quer ser como Deus, santo como Ele, fazer as coisas, como Ele faz, mas muitas vezes, a tendência, é focar na justiça de Deus, e é bom, ser justo, e a gente, tem que ser justo, a pessoa, pecou, ela, ela precisa se arrepender, a pessoa fez algo, contra a outra, tem que ter punição, justiça, é uma coisa boa, Deus colocou no nosso coração, e a gente tem que buscar isso, mas não deve focar só nisso, muitas vezes, parece que o nosso foco, é na justiça, tão somente, nós queremos, condenação do ímpio, justiça sobre o opressor, e outras coisas mais, no entanto, nós não podemos esquecermos, irmãos, que com Deus, a justiça, e a misericórdia, andam juntos, com Deus, justiça, e misericórdia, andam juntos, e a palavra de Deus, deixa isso claro, de várias maneiras, por exemplo, porque é que você acha, que depois de Adão e Eva, caírem, e Deus ter falado, vocês vão morrer, eles não morreram na hora, fisicamente, eternamente, foram para o inferno, para a condenação, porque Deus, trouxe justiça, e misericórdia, porque você acha, que depois que Adão e Eva, pecaram, quando Deus estava, proferindo as maldições, ele disse assim, da semente da mulher, virá um descendente, esse descendente, pisará a cabeça da serpente, e ele morrerá, justiça, e misericórdia, Deus pune, mas ele é misericordioso, essas duas coisas, caminham juntas, quer mais um exemplo? você está vivo, e nessa igreja, hoje, Deus está sendo justo, mas está sendo misericordioso, ele poderia ter destruído, cada um de nós, porque com Deus, não subsiste o pecado, mas ele nos mantém, até o dia da salvação final, porque ele é, paciente, e misericordioso, misericórdia, meus irmãos, é uma característica divina, muito clara, Mateus, por exemplo, no capítulo 5, lá no sermão do monte, aliás, depois leu o sermão do monte, vocês verão, muitas similaridades, com esse texto, ele fala, o seguinte, versículo 43 a 45, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, ou de arás o teu inimigo? Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem, justiça é importante, mas tenha misericórdia, e ele continua, no versículo 45, para que vos torneis, filhos do vosso, Pai Celeste, porque o Pai Celeste, faz nascer o sol, sobre maus, e bons, e vir chuvas, sobre justos, e injustos, capítulo 5 de Mateus, diz, vocês devem ser, como o Pai de vocês é, devem imitá-lo, de que maneira, sejam justos, mas sejam misericordiosos, porque Deus, age dessa maneira, e o maior exemplo, dessa justiça, e misericórdia, agindo junto, é o perdão de Deus, o que Deus fez, ao nos perdoar, meus irmãos, foi trazer a justiça dele, ele não simplesmente falou, está perdoado, não se preocupa mais, está tudo certo, ao invés disso, ele falou, está perdoado, mas lembra, custou caro, o que era nosso, o nosso sofrimento, foi pago por Cristo, ele foi justo, mas ele é misericordioso, porque deveria ser nós, e foi ele que pagou, aquilo que nós, não poderíamos pagar, e é por isso, meus irmãos, porque o perdão, é uma demonstração, tão clara, de justiça, e misericórdia, e isso é uma demonstração, é uma qualidade, tão própria de Deus, que por exemplo, como fala o John MacArthur, quando prega sobre esse texto, ele fala que perdoar, é o ato, mais parecido, com o de Deus, que uma pessoa, pode fazer, você nunca se parece, mais com Deus, do que quando você, perdoa, interessante isso, nós nunca nos parecemos, mais com Deus, do que quando nós, perdoamos, mas tem mais motivos, mais coisas, que nós alcançamos, quando nós perdoamos, uma outra razão, algo mais, que nós alcançamos, é a igreja unida, para que nós perdoamos, para que a igreja, fique unida, veja que eu falei, do contexto para vocês, e no contexto, eu disse, que Deus não quer, que nenhum pequenino, se perca, ele não quer, que a ovelha desgarrada, fique desgarrada, para sempre, ele vai buscá-la, ele fala, que você deve ganhar, o irmão que pecou, para Deus, dessa maneira, ele mostra, que o objetivo dele, é que a igreja, todos os pequeninos, aqueles que foram salvos, tenham harmonia, e sejam unidos, a unidade, meus irmãos, é extremamente importante, para Deus, especialmente, entre irmãos, tem um versículo, lá em provérbios, capítulo 6, versículo, 16 a 19, e lá, fala de seis coisas, que o Senhor odeia, e fala da sétima, que ele, detesta, a sua alma, detesta, e ele fala, de cada uma, ele fala, olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam, sangue inocente, coração que faz, planos perversos, pés que se apressam, a fazer o mal, testemunha falsa, que profere mentiras, e a gente, muita coisa ruim aqui, a última, que ele detesta, deve ser, uma coisa, terrível, e é, o que semeia discórdia, entre irmãos, meus irmãos, o que Deus, detesta, aquilo que ele abomina, é alguém, que semeia discórdia, entre irmãos, porque, o importante para Deus, é que haja, harmonia, entre irmãos, e lembrando, aqueles que foram, salvos por Cristo, adentram a família de Deus, e se tornam irmãos, em Cristo, e cada um de nós, então, é um irmão, que não deve ter, algum tipo de problema, como estes, que nós sabemos, que ocorrem algumas vezes, meus irmãos, a unidade da igreja, é aquilo que, é importante para Deus, e, e talvez seja aquilo, que mais evidencia, que nós somos de Deus, eu acho muito bonito, um versículo, lá em João, onde Jesus, fala assim, João 17, 22, ele fala o seguinte, eu transmiti, a glória, que me deste, para que eles, sejam um, como nós somos, eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam, aperfeiçoados, na unidade, e olha só, porque é que Deus quer, que Deus quer, que a igreja, seja aperfeiçoada, na unidade, ele fala, para que o mundo, conheça, que tu me enviaste, e os amaste, como também, amaste a mim, se tem uma coisa, que mostra para o mundo, que nós somos de Deus, é a unidade, da igreja, se tem uma coisa, que quebra a unidade, da igreja, é a falta, de perdão, a ofensa, e depois a falta, de perdão, e isso, meus irmãos, é tão sério, que, quando, existe essa quebra, essa desarmonia, muitas pessoas, se perdem, e esse é mais um, para que do perdão, para que pequeninos, não se percam, quando, há quebra da unidade, na igreja, quando há pessoas, que não perdoam, pessoas, muitas vezes, saem, do meio, do povo, de Deus, o texto aqui, fala sobre os outros conservos, que viram, e ficaram tristes, meus irmãos, alguém, sempre está olhando, a sua vida, alguém, sempre está observando, o modo, como você vive, como você perdoa, ou não perdoa, alguém, sempre está vendo, o seu, testemunho, e meus irmãos, os conservos, ficaram tristes, e pediram algo, ao Senhor, e eu vejo, meus irmãos, que muitas vezes, isso acontece, na igreja, uma das, principais, causas, se não a principal, para que pessoas, deixem a igreja, são os relacionamentos, quebrados, talvez, a maior razão, de escândalo, na igreja, não sei, se você, já conversou, com pessoas, que saíram, e perguntou, o porquê, mas, muitas vezes, ouvimos o seguinte, eu tive um atrito, com o irmão, foi difícil, porque eu tive um atrito, com a liderança, as pessoas, falaram mal de mim, pelas costas, as pessoas, fizeram isso, e eu não gostei, geralmente, não é uma, questão teológica, geralmente, a questão é, relacionamento, é por isso, que é tão sério, resolver relacionamentos, e é tão sério, o perdão, para manter, a unidade, da igreja, a tônica, do capítulo, é essa, unidade, da igreja, e pessoas, não se perderem, mas meus irmãos, quando não há perdão, pessoas, se afastam, as pessoas, que não são perdoadas, se afastam, as pessoas, que não perdoam, se afastam, e as pessoas, que observam isso, muitas vezes, se afastam, quando não há perdão, pessoas, se afastam, para, ajudar-nos, nessa questão, uma aplicação, para nós, para você, que talvez, esteja nessa situação, que talvez, não esteja conseguindo perdoar, para você, que talvez, não esteja sendo perdoado, e para você, que talvez, esteja vendo, alguma coisa assim, acontecer, e, a resposta, para isso, é, tire seus olhos, destes homens, e olhe para Cristo, olhe para a cruz, de Cristo, se você, não foi perdoado, lembra, Jesus te perdoou, isso é o mais importante, se você, não está perdoando, lembra, Jesus te perdoou, e você, deve perdoar, se você, está vendo, isso acontecer, lembra, Jesus te perdoou, e você, não é melhor, do que essas pessoas, que estão, perdoando, ou não perdoando, meus irmãos, nós temos, de olhar, para Cristo, para que os pequeninos, não, se percam, e lembrando, meus irmãos, que, quando, esse capítulo 18, fala sobre, pedra de tropeço, está falando, sobre, pessoas, que, com o seu procedimento, servem, de tropeço, para os pequeninos, de Deus, o nosso procedimento, em não perdoar, muitas vezes, leva pessoas, a saírem, e isso, é uma pedra, de tropeço, de acordo, com esse texto, isso significa, condenação, da parte de Deus, talvez, não necessariamente, a condenação, eterna, em primeiro momento, mas, pode chegar a ser, mas, o ponto principal, é que, Deus leva isso, muito a sério, é por isso, que existe, mais um, para que, para que, perdoar, e é para que, nós, confirmemos, a nossa, entrada, no reino, dos céus, o texto, lá, no versículo 34, fala, que o Senhor, se indignou, e entregou, aquele servo, aos seus carrascos, até que, ele pagasse, toda a sua dívida, e, ele diz, que ele faria, isso também, com aqueles, que não perdoassem, o seu irmão, meus irmãos, primeiro, importante esclarecer, isso não significa, que o perdão de Deus, a você, está condicionado, ao seu perdão, ou seja, não é porque, você perdoa, que Deus te salva, tá, mas, significa sim, que uma coisa, está ligada a outra, de que maneira? Aquela pessoa, que foi perdoada, dessa maneira, de tão grande dívida, essa pessoa, necessariamente, precisa, perdoar, ainda que o perdão, não seja, a causa, da nossa salvação, ele é, certamente, uma consequência, necessária, da nossa salvação, se você, foi salvo, você deve, perdoar, e de novo, lembrando, esse texto, fala contra os dois lados, aquela pessoa, que não se arrepende, e diz para ela, se não se arrepender, depois de ser, exortado, por várias pessoas, gentil e publicano, fora da igreja, porque essa pessoa, não é crente, e se a pessoa, não perdoar, de acordo com esse texto, também, seria jogado, neste cárcere, ou, a ideia é, que essa pessoa, na realidade, nunca foi, uma pessoa salva, porque ela, não recebeu, esse perdão, anteriormente, meus irmãos, novamente, que Pedro falou, lá na carta dele, nós precisamos, olhar, para trás, para a cruz, para o pecado, que nós, recebemos, e isso, vai nos ajudar, a ter certeza, da salvação, a confirmar, a nossa salvação, segunda de Pedro, capítulo 1, naquele texto, que eu citei, versículos 9 a 11, depois ele falar, que essa pessoa, é cega, ele fala o seguinte, por isso, irmãos, procurem, com empenho, cada vez, maior, confirmar, a vocação, e a eleição, de vocês, porque, fazendo assim, vocês, jamais, tropeçarão, pois, dessa maneira, é que lhes será, amplamente, suprida, a entrada, no reino eterno, do nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, como que nós, podemos ter certeza, da salvação, fazendo aquilo, que Deus, nos está mandando, perdoando, seguindo aquilo, que é, da vontade dele, e ao contrário, de recebermos a perdição, nós, seremos então, abençoados, e este, é o último, para que, do perdão, nós, perdoamos, para que nós, sejamos, também, abençoados, perdão, meus irmãos, exige, humilhação, humildade, e a palavra, diz claramente, que, Deus, resiste ao soberbo, mas, dá graça, ao humilde, e há, várias maneiras, vários benefícios, do perdão, quando nós, perdoamos, meus irmãos, olhem, olhem, olhem a seriedade, disso, quando nós, perdoamos, nós temos benefícios, inimagináveis, com relação a Deus, e a nossa vida, nós somos, por exemplo, libertos, daquele, daquele cativeiro, da amargura, que nos aprisiona, muita gente, é aprisionado, pela amargura, pela falta de perdão, e caminha assim, o resto da vida, quando nós, perdoamos, nós recebemos, a restauração, de relacionamentos, quebrados, nós não somos, mais controlados, pela ira, pela raiva, nós podemos, seguir em frente, porque a gente, não fica mais, preso, aquilo que nos, que nos segura, no passado, que tanto nos machucou, porque nós, podemos perdoar, porque nós, fomos perdoados, e caminhar para frente, e a vida, não é mais, estagnada, quando nós, perdoamos, nós, nos tornamos, mais, parecidos, com Jesus, meus irmãos, há várias maneiras, como nós, somos beneficiados, eu queria, terminar esse sermão, citando, a vida de um homem, este homem, é chamado, de, Louis Zamperini, ele é um herói, da segunda guerra mundial, isso aqui, se encontra, no livro, do Tim Keller, o significado do casamento, e é muito bonito, o que ele conta, ele fala sobre esse homem, que era, este soldado, que estava, uma missão, no Pacífico, em 1943, e ele estava, voando sobre o Pacífico, e então, o seu avião, caiu no mar, e quase todos, aqueles que estavam a bordo, morreram, mas ele não, e alguns outros, também não, e eles ficaram, durante 47 dias, a deriva, nas águas, depois desse tempo, eles foram, pegos, pelo inimigo, que no caso aqui, eram os japoneses, e eles, foram levados, para um cativeiro, aonde, eles passaram, um bom tempo, dois anos, sendo torturados, dia, e noite, meus irmãos, a história, diz, que esse homem, depois de conseguir, sair do cativeiro, e voltar, para a sua terra, ele guardava, no coração dele, uma ira, um rancor, tão grande, que fazia, com que ele, não conseguisse, viver a sua vida, de maneira plena, ele tinha, até aquilo, que era chamado, de estresse, pós-traumático, porque aquilo, foi muito duro, para ele, isso era tão sério, que um dia, ele estava dormindo, ao lado da sua esposa, e ele sonhava, com aqueles homens, torturando, e ele então, acordou, sobre a sua esposa, enforcando, a sua esposa, que estava grávida, ele acordou, ela não morreu, mas foi suficiente, para que eles, se separassem, durante um período, meus irmãos, a história, também fala, que esse homem, em 1949, foi ouvir, um homem, chamado Billy Graham, e quando ele, ouviu esse homem, falar e pregar, o evangelho, ele, ouviu esse homem, dizendo, que ele era pecador, e ele pensou, não, eu pecador, não, não, peraí, eu sou sim, eu fiz muitas coisas, coisas, e então, Deus, parece que mostra, para ele, que ele, como um pecador, merecia o inferno, mas ele, foi perdoado, e este homem, este Zamperini, depois de, entender o perdão, de Cristo, depois de, entregar a sua vida, a Deus e a Cristo, verdadeiramente, ele foi restaurado, a história diz, que ele, foi restaurado, com a sua esposa, porque ele, não mais, teve aqueles pesadelos, ele, não mais, foi dominado, pela ira, pelo rancor, pela raiva, mas, então, ele passou, a ter uma vida, plena, e tranquila, e mais do que isso, ele começou, a falar sobre isso, em 1950, em 1950, ele voltou, para o Japão, e por meio, de um intérprete, ele deu, seu testemunho, numa prisão, onde estavam, muitos, dos guardas, que haviam, torturado, este homem, meus irmãos, ali, ele falou, do poder, da graça, de Deus, do perdão, de Deus, e para a grande, surpresa, daqueles prisioneiros, ele abraçou, cada um deles, com um sorriso, cheio, de amor, meus irmãos, a palavra, é muito clara, nós fomos perdoados, de algo inimaginável, e é inimaginável, que nós, não passemos, isso para frente, e perdoemos também, você foi perdoado, glória a Deus, por isso, e viva, de uma maneira, que honre, o que Deus fez, por você, vamos orar, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos, a Ti imensamente, pela Sua palavra, e imensamente Pai, porque o Senhor, nos perdoou, nós temos a plena consciência, Pai, de que o que nós, fizemos contra Ti, foi terrível, e é terrível, quando nós pecamos ainda, e nós sabemos Pai, que o Senhor, ao perdoar, os nossos pecados, não fez isso, sem ônus algum, o Seu Filho, sofreu naquela cruz, o sangue, foi derramado, para que nós, pudéssemos ser salvos, hoje, somos perdoados, hoje, não temos mais dívida, e nós somos gratos a Ti, e pedimos que essa gratidão, esse conhecimento, nos leve, a termos uma vida de perdão, e uma vida de harmonia, com os nossos irmãos, é o que nós te oramos, em nome de Jesus, Amém. 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 Amém.